É, ela vai responder para a família. Querida Rosa, você foi muito importante para a história da formação e ao longo desses meus, eu não abrigo a minha família. Obrigada. Aceito, senhor, você foi muito... Claro, eu sei que isso. Abraço, coletivo! Oi! Não, não, não. Não, não. Nossa, tem doce dentro? É, é, é um fioca. Com amor. Realmente, não é? Sim, ela correia com vocês. Falei para a minha cabeça